Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olippi Fala galera, aqui quem fala com vocês está no LPM Play e se liga só galera com mais um vídeo de Fortnite, é isso mesmo galera, mostrando aí todas as categorias do novo passe de batalha da sexta temporada galera, eu acabei de comprar tá, tô aqui nível 1, vamos nessa aí, acabei de comprar galera, o passe de batalha, vamos ver aqui, DJ Alley, parte do conjunto toca discos, top meu, isso aqui tranquilão, bagulho tá, a mulherzinha galera, calamidade, tem 6 estágios hein, vai segurando Nem, ó, dá pra dar uns luzinhos aqui, olha mano, tá bichinho, vai segurando, último estágio, 200 mil de experiência Sem V-Bunk, S-Bang, calamidade, piquenique, deixa eu ver esse aqui, Assino Royale, calamidade a fotinha, teia de aranha, vamos ver, ônibus de batalha, capa fabulosa, parte do conjunto fabulas, deixa eu ver 5% de fortalecimento, mais uma fotinha né, possinho, lá que é os pets né galera, tem uns mascotes tá, ó lá, ó bichinho bonitinho, limpinho, solta o som e cuida da sua saúde Esse bagulho é diferenciado hein, quebra tudo do bagulha do DJ né, vamos ver, poção GG, sem V-Bucks, exaustor, parte do conjunto era da aviação, caraca, neurótico hein, minhando pra lua, patrulha colorida Olha uma skin aí ó, linha minha, manter hoje de objetos pontiagudos, se liga, caraca que viagem, fogo cruzado, asa delta, asa delta né, save bucks DJ Alê, mais uma fotinha, dedito pintor, poção GG, save bucks, tomate, brinquedinho, mais um bichinho piruleta né, tampa de bueiro, ó, diareta, caraca mano Corridinha, o desafio é nunca parar de correr Valkyria, sem V-Bucks, sem V-Bucks, vagalumes, liama de luz moertos, campista, mais uma capa do bagulho do DJ também né Cruzado coberto, eita ferro, olha lá, caraca mano, da mulherzinha lá do faroeste mano, top, ó, nossa, top demais Ó, vocês viram né galera, acabei de comprar o bagulho mano, tá até acendendo as luzes ali DJ Alê, um buffzinho, save bucks, mais um petzinho né, isso aqui é diferenciado esse pet aqui, não tem como dar zoom pô Destino, um bocado de experiência, fantasma, no aperto, tem que ser agora, vontade de dar um mijão né Ó, mais um skin, chapeuzinho, top hein meu, top, vamos ver, escalador de paredes, não tem muito rápido tá galera, que aí o pessoal já vê já Vou postar esse vídeo aqui logo de manhã, que é, o ideal é postar de manhã né, se a internet não andar ruim e tal né, misterioso Nanternos e abóbora, ó que da hora, top, ó uma asinha, mais afiados que caninos, noite vampírica Então vai ter uma skin né, desse bagulhete aqui né, nossa top mano, caraca, asinha top hein, vamos ver Um buffzinho, papel higiênico né, mais um petzinho né, mais um mascote Tempre de tomate, um bocado de experiência, fim de jogo, rastejante, dança piruleta, um bofzinho, mestre de manisca, carne Um bocado de experiência, morcez, caraca, veio bastante bagulho de rastro hein meu, cê é louco mano Ó a mulherzinha aqui ó, crepúsculo mano, parte do conjunto, noite vampírica, caraca mano, a mulherzinha doidona mano Cê tá maluco ou pô Caraca, tem pet pra caramba hein mano, cv bucks, tomate chique, crepúsculo, revoada Que que é isso mano, olha a delta disso mano, ó cachorro piruleta Oni, buffzinho, essência espectral, devastação, cv bucks, beladona, capa noturna, buffzinho, ossinho do chocolate Deixa o like aí e se inscreve hein galera, tamo junto aí meu Lupino, palhaço, flamengo, só nas palmas, buffzinho, mais um bicho piruleta e vamos ver Lupino, conjunto lá cheia, vamos ver Tá prela mano, vai segurando, vai ver do bicho Caraca, só muda a cor mano, cê é louco Então é isso hein galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e falou